Música Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor O todo cidade Eu não tenho carro No meu pé É, é Assim, tu Música No meu rap, 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 rap É tão gostoso No meu rap, 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 rap O lepo, lepo Bora! Bora! Vira, eu já não sei o que fazer Por um pé rapa com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, mas não lembro o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Ou publicidade Vai aqui, ó Eu não tenho carro Não tenho carro E se ficar comigo é porque gostar O meu rap, 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 rap Lepo, lepo Aí Tá tão gostoso Quando eu rap, 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 rap Lapa, boleto É tão gostoso Tá tão gostoso Quando eu rap, rap, rap Has, rap, rap É mulher, boa Oi Pá tão gostoso La, 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 la Lepo, lepo É no meu rapa, 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 rapa É no meu amor